Olá pessoal, Raquel Educação Canina, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo da série Pergunta do Dia, como eu prometi para vocês, estou pegando algumas perguntas que estão um pouquinho atrasadas aí no YouTube para a gente fazer essa série, e hoje eu vou responder a pergunta da Liz, Liz Aron, que mandou pelo YouTube, ela disse, estou chegando no seu canal agora, tenho uma SRD de 6 anos, onde passou 4 anos sendo a única da casa, no meio do ano passado, resgatei outra SRD de uma residência onde sofria maus tratos, a resgatada fez um ano em fevereiro, a criação foi um pouco separada para que ambas pudessem se acostumar, entretanto atualmente estou colocando a mais nova dentro de casa, raramente tinha briga, agora são frequentes onde a mais velha machucou a menor, gostaria de ajuda para poder evitar as brigas que são terríveis, parece até que uma vai matar a outra, gente, Liz, obrigado por mandar sua pergunta, essa é uma excelente pergunta, inclusive se encaixa muito no cenário meio do que atual, que eu tenho vivido, eu tenho atendido muitos casos parecidos, eu acho essa pergunta super relevante por questões muito simples, hoje eu tenho visto muita gente adotar um segundo cachorro, ou se deixar levar pelo momento de emoção, a gente vê vários casos ruins, vários casos de maus tratos o tempo inteiro, e a gente acaba meio que se inclinando para salvar mais uma vida, mas eu acho que um ponto importante para se considerar é como que você fez isso, você falou que trouxe essa segunda para casa, eu acredito que filhote pelo que você está me dizendo, e você deixou elas separadas durante um tempo e agora você está introduzindo. O ponto é o seguinte, como que você fez essa separação e como que você fez essa introdução, são duas questões super importantes, você deixou claro na sua pergunta que a sua primeira cachorrinha que tem seis anos hoje, durante quatro anos foi o que você chama de a única da casa, mas é importante você considerar quais eram seus hábitos com essa cachorra que você já tinha, tem milhões de informações que na minha opinião são sensacionalistas na internet, que falam sobre ciúmes e depressão de cachorro e rejeição, enfim, na verdade é muito simples, tá? É muito comum a gente ver quadros como o seu, onde a pessoa tem um cachorro só, e quando você tem um cachorro só, você não necessariamente considera a questão das regras, a questão da disciplina é só um cachorro, você acaba não vendo nada demais no fato do cachorro escolher que horas ele quer comer, aonde ele quer comer, aonde ele quer dormir, que horas ele quer sentar, que horas ele quer deitar, enfim, você acaba não dando tanta relevância para as escolhas que o seu cachorro faz, mas muito provavelmente o fato de você ter deixado ela fazer todas essas escolhas, que entra justamente na esfera da permissividade, da liberdade em excesso, da falta de orientação, fez com que ela se sentisse a dona da casa, a cachorra que toma as decisões dentro desse cenário, e na hora de introduzir, eu não sei exatamente o que é que você fez, então a minha opinião real é assim, antes de qualquer pessoa, todos vocês, tá? Que tem um cachorro só, se vocês querem trazer um segundo cão para dentro de casa, por favor, avalie o cenário que vocês já têm, dediquem bastante tempo na educação e na criação desse cachorro que você já tem, e isso implica em regras, limites, as barreiras do dia a dia, você tem que saber condicionar o seu cachorro com uma série de cenários, seja no espaço social, seja no espaço doméstico, como que o seu cachorro se comporta em casa, essa é a pergunta principal, e provavelmente para você, você talvez nunca tenha dado tanta relevância a isso. O que é que você precisa fazer para ter uma convivência legal com dois, três ou mais cães dentro da mesma casa? Você precisa, primeiro de tudo, saber estabelecer as regras da casa, e por favor, gente, considerem a possibilidade do uso da caixa de transporte. A caixa de transporte por si só é um acessório que pode ajudar infinitamente na introdução de um novo cão dentro de casa. E mesmo para vocês que têm um cachorro só, como eu sempre falo nos meus vídeos, a caixa de transporte é o lugar mais seguro que o seu cachorro pode estar quando ele não tem supervisão. Você está me falando de um quadro grave, que são brigas severas entre dois cães, principalmente no caso de duas fêmeas. Fêmeas com fêmeas, essas brigas tendem a ser até o fim, até o fim que eu gosto de falar é até alguém realmente acabar. Você ir até o fim para machucar mesmo. Então eu acho importante você considerar, primeiro, qual a rotina que você tem para os seus cães. O que é que seus cachorros fazem ao longo do dia? Está na hora de você estabelecer horário para tudo. que horas a gente acorda, que horas a gente faz a caminhada, que horas você faz treinos com seus cachorros. E lembre, gente, quando eu falo de treinos, eu não estou falando especificamente de ensinar um ou outro comando. Estou falando de você desenhar o comportamento que você quer conviver com. Isso é um ponto extremamente importante. E tudo o que você quer que o seu cão aprenda, você precisa praticar todos os dias. Então, agora que você já está, já ultrapassou a esfera dos conflitos, você já tem brigas severas, minha melhor dica para você seria, cumpra imediatamente duas caixas de transporte, uma para cada uma. Lembre, agora você tem dois cães, os dois precisam aprender as mesmas regras. Comece do zero com as duas, como se as duas tivessem chegado na sua casa hoje. Está na hora de você estabelecer esse primeiro momento. As caixas de transporte vão servir para quê? As duas vão vir na caixa de transporte. Então, elas podem vir na caixa de transporte, você vai fazer uma boa caminhada. Nessa primeira fase, Liz, vai ser importante você fazer as coisas uma de cada vez. Você já tem dois cães que brigam, você tem brigas feias e provavelmente essas brigas tem uma série de gatilhos. Esses gatilhos podem ser você, esses gatilhos podem ser brinquedo, podem ser comida e pode ser, inclusive, a movimentação dentro da casa. Eu atendi recentemente um caso assim, onde depois da primeira briga, o que começa a acontecer naturalmente nesses cenários é o cachorro que ataca o outro, ele começa a patrulhar, ele começa a controlar todos os movimentos que o outro cachorro faz, o olhar que ele faz, para onde ele vai, qualquer movimento diferente pode ser um gatilho. Principalmente quando esses cachorros vivem numa relação onde existe muito mais afeto do que disciplina e regras, as pessoas e o movimento das pessoas, a dinâmica da própria casa, acaba favorecendo esses desentendimentos. Então, eu acho que você tem que revisar muito bem isso. Está na hora de cortar todo e qualquer privilégio desses dois cães, não tem mais brinquedo, não tem mais afeto excessivo, não tem mais ninguém no sofá, não tem mais ninguém na sua cama, em momento nenhum. A vida dessas duas cadelas agora tem que girar em torno de uma disciplina, de um modelo mais estruturado. Caminhadas durante a manhã, faça 40, 45 minutos, dependendo do nível de energia, como for cada uma das suas cadelas, trabalhe a caminhada com elas. Você não me falou dessa questão da dinâmica delas, eu não sei se as duas são boas na guia, mas se não forem, você pode trabalhar isso na sua casa, você pode trabalhar, começar trabalhando isso num ambiente mais neutro. depois você adiciona mais estímulos, que é o que eu gosto sempre de falar, da gente começar com a questão dos 3Ds, direção, duração e distração. Então, principalmente a questão da guia, ela é extremamente relevante, principalmente para cachorros que tem esse quadro que você acabou de descrever. Muito provavelmente essa sua cadela mais velha, talvez não seja a cachorra que vê você como um elemento tão relevante, principalmente na hora dos passeios. Se você passeia, considere refinar essa atividade. Como que você faz isso? Trabalhe num espaço neutro, trabalhe dentro da sua casa. Pegue um espaço dentro dessa casa, pegue uma guia e comece a condicionar a sua cachorra com aquilo. Comece a lembrar que você vai ter que intervir. Você tem um quadro grave que pode ser extremamente perigoso. Então, nesse primeiro momento, enquanto você trabalha com uma, a outra está na caixa de transporte. Comece a fazer exercício do place, principalmente com essa cachorra mais velha sua. Exercício do place, para você que está chegando agora, eu falo bastante nos meus vídeos, é você fazer um tapetinho, colocar o seu cachorro lá, colocar o seu cachorro para sentar, aprender a sentar, tentar e ficar. E o objetivo desse exercício é duração. É você fazer o seu cachorro ficar num momento estático, tranquilo e parado, enquanto as coisas acontecem ao redor dele. Esse exercício vai ser essencial para você nessa fase. Você vai fazer essa mesma coisa com a sua outra cachorra mais nova. Mas lembre-se, vai demandar mais tempo de você trabalhar com as duas cachorras separadas nesse primeiro período. Vai ser essencial também você condicionar a sua cachorra mais velha com a focinheira. Não sei se as duas reagiram, se a briga foi do lado das duas, mas para você reintegrar elas, que não vai ser agora nesse momento, você vai ter que fazer isso com a focinheira. As pessoas têm muita aversão à questão da focinheira, mas a focinheira nada mais é do que um acessório que vai manter seu cachorro seguro. Lembre-se do seu papel. O seu papel é proteger. Um bom líder protege. É justo. Advoga pelos cães da mesma casa. Então, você não pode favorecer ninguém. Você não pode pensar, mas ela chegou mais cedo, então eu dormia na cama e eu quero continuar dormindo na cama com ela. Ela tinha acesso ao sofá. Não existe isso. Quando você tem grupo, a regra é igual para todo mundo. E agora, a regra tem que ser de baixo para cima. Não adianta você falar, a minha cachorra mais velha sempre dormiu na cama, então eu vou botar a mais nova na cama também. Não vai funcionar, tá? Não vai porque a sua cachorra mais velha não vai ver o cenário dessa forma. Agora vai ser essencial, de verdade, você entender qual o seu papel nessa equação. Veja o vídeo que eu fiz falando sobre o que é liderança. É um vídeo super importante, principalmente para casos como o seu. Seria super bacana se você tivesse ajuda profissional presencial, oportunidade de trabalhar com o profissional que vai te mostrar os pequenos passos dessa etapa. É importante que as suas duas cachorras aprendam tudo. O que é respeito de espaço, o que é respeito de espaço. Exemplo, pessoas entram na sua casa, como que suas cachorras reagem. Elas vão em cima das pessoas, elas pulam as pessoas ou elas dão espaço para as pessoas. Elas sabem relaxar na presença de pessoas estranhas. Como que elas reagem na rua, como que é o seu passeio, a dinâmica dentro de casa. O que elas fazem quando você assiste televisão, o que elas fazem quando você está no computador, o que elas fazem quando você está jantando. Todos esses momentos da sua própria rotina, você tem que saber exatamente o que o seu cachorro faz em todas essas situações. Eu sempre falo que atividade física não é tudo. Existe a parte psicológica, o estado mental do cachorro que tem que ser trabalhado dentro de casa. Dentro de casa não há espaço para excitação, não há espaço para brincadeira. Muitos casos de pessoas que têm dois cães da mesma casa que brigam, normalmente existe nesse contexto. Cães que ficam soltos o dia inteiro juntos, onde é permitido que eles brinquem, corram, se agitem sozinhos, onde tem brinquedo, ósseos no chão, onde tem uma série de recursos disponíveis para disputa e onde normalmente eles têm a opção de fazer o que quiserem dentro de casa. Não sei se esse é o seu caso, mas se for, repense, tá? Repense o que você está fazendo aí. Eu acho que a caixa de transporte por si só vai te ajudar bastante, vai te dar a oportunidade de trabalhar com o cachorro de cada vez dentro desse processo. Você vai ter que pegar cada uma delas e condicionar com todos os cenários reais da sua vida doméstica, que são como seus cachorros ficam dentro de casa, como todos esses cenários que eu acabei de enumerar, e trabalhar bastante a questão da guia dentro de casa, o cachorro entender qual o espaço dele, aprender a dar espaço para outras pessoas, a reação que esses cães têm na rua nos passeios e o que mais que você faz com eles. Então, você pode, tudo isso que eu te falei, pode preencher o seu dia tranquilamente. Treino de obediência dentro de casa, você pode trabalhar a questão da guia dentro de casa, você pode ensinar uma série de coisas, ensinar o seu cachorro a sentar o exercício do play, se você é essencial, com duração, trabalha a questão da ansiedade, trabalha a questão principalmente da sua postura, como que você se relaciona com esses cachorros. Você é aquela pessoa que chega em casa e faz, ah, mamãe chegou, se você é, reconsidere. Excitação demais num cenário de briga, pode ser mais um gatilho para os seus cachorros brigarem. E mesmo que você só tivesse uma cachorra só, cachorro precisa te respeitar. Antes de muita gente falar assim, ah, meu cachorro me adora, ele me ama, ele tem ciúmes de mim. O cachorro gostar de você não significa que ele tem respeito por você. E não basta ele só gostar de você, ele tem que respeitar a sua presença. É assim que você vai fazer as coisas funcionarem dentro de casa. Eu acho que o cenário é muito, é drástico no seu caso, tá? Eu acho que seria primordial você ter ajuda presencial. Se você estiver em São Paulo, pode entrar em contato comigo, ou entre em contato com um profissional da sua escolha. Mas comece já esse trabalho. Primordialmente a caixa de transporte, mas a caixa de transporte só vai ser um elemento da equação. O importante é o que é que você vai fazer quando esses cachorros estiverem fora da caixa de transporte. Corte momento de recriação, corte total brincadeira, corte total afeto. Vamos começar do zero, como se esses cachorros tivessem chegado agora. Não deixe a coisa acontecer, não deixe as duas juntas sem supervisão. E pra elas estarem juntas, elas têm que estar sob a atividade supervisionada. Uma tá no place, enquanto você tá trabalhando exercício na guia com a outra. E assim vai, entendeu? As duas no place, enquanto você assiste televisão. As duas no place, cada um no seu lugar quando você janta. Esse é o início do processo. Muita gente fala assim, ah Raquel, mas o cachorro vai ficar parado o dia inteiro. Não, ele não vai. Você vai ter várias oportunidades ao longo do dia, de manhã, de noite, nos seus finais de semana, não sei qual o seu horário, de trabalhar todos os detalhes do comportamento que você quer criar. Não existem cachorros que nascem perfeitos. Existe de vez em quando uma exceção de um cachorro super bacana, super tranquilo, que aceita as regras com mais facilidade. Mas nenhum cachorro nasce sabendo tudo, eles são o fruto do que a gente passa para eles, da forma de convívio que a gente tem com eles. Então, eu não vou elaborar tanto na sua questão de técnica, mas eu vou inserir ao longo desse vídeo, você vai ver alguns demonstrativos do que eu estou falando aqui. Mas não deixe de buscar ajuda profissional. Não deixe a coisa acontecer, não deixe essas cadelas juntas e sem supervisão e comece a trabalhar já o que você precisa. Reconstrua a sua vida. Considera a questão da família. Eu não sei se você mora com pessoas diferentes. Sente com todo mundo, tenha uma conversa séria e franca e mostre para todo mundo que está na hora de vocês reconstruírem uma estrutura legal, mais disciplinada para a vida dessas cachorras. Não espere o pior acontecer, tá? Não tenha dó de disciplinar. E disciplina, tá gente? Para deixar bem claro, disciplina não tem nada a ver com crueldade. Na minha opinião, é muito mais cruel você deixar duas cachorras se matarem do que você intervir e redesenhar a rotina delas. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Disciplina é essencial para qualquer espécie que vive em sociedade. Os cães são assim, nós somos assim, e a maioria dos mamíferos são assim. E tem uma infinidade de outras espécies que também são assim. Então, considera o que eu estou te falando, tá? Eu não vou alongar demais, mas eu acho que considere ajuda profissional e considere todos os pontos que eu falei nesse vídeo. Briga de dois cães na mesma casa pode ser fatal. E a última coisa que eu quero é que você perca uma das suas cadelas por conta disso, tá? Eu te agradeço bastante por ter enviado sua pergunta. Eu acho que é um ótimo passo você buscar ajuda através do vídeo e do comentário que você fez aqui no YouTube. E siga em frente. Lembre, a execução só depende de você. Você pode ter ajuda profissional, eu posso te dar todas as dicas possíveis aqui, mas vai depender do que você vai fazer daqui pra frente todos os dias. Se você precisar de mais dicas, quiser saber sobre o modelo de caixa de transporte, entra no meu site www.educaçãoconina.org Entra lá em ferramentas de treinamento, tem lá um link de caixa de transporte, tem um vídeo falando sobre a caixa de transporte, tem um texto enorme, tem link pra você ver os modelos legais pra você comprar. E no meu site tem vários artigos bacanas. Aqui no YouTube também tem vários vídeos legais que vão poder te ajudar, tá? Mas eu espero que eu tenha podido te ajudar um pouquinho por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Obrigado a todos por acompanhar esse vídeo aqui. Quem ainda não assinou o canal, se vocês gostam das informações que vocês veem aqui, se inscrevam no canal, eu sempre posto vídeo semanal e a minha intenção é sempre poder ajudar todos vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Um beijo enorme e a gente se vê em breve. Próximo vídeo. Próximo vídeo.